Agora sim, gravando. Bom, como eu estava dizendo, nós estamos vivendo um momento muito importante que todos nós precisamos dessas duas informações. São dois mercados que eles vêm crescendo a cada dia mais e mais. Não dá mais para que eu ou você sigamos numa mentalidade em que nós iremos ficar pensando ou nós iremos pular para dentro desse mercado. Porque nós estamos falando de altíssima tecnologia, da famosa e tão falada nos últimos tempos que é a Web 3.0. Alguém já sabe mais ou menos aqui? Só digita eu se você sabe o que é a Web 3.0. Digita aí para mim, por favor. Vamos lá. Adriano, eu. Valentina, eu. Jane, eu. Vamos lá. Tem mais, hein? Flávia, eu. Osmar, eu. Sargento de Lima, eu. Lineu, não sei. Bacana, Lineu. Espero que hoje você aprenda. Liz, Pela, eu. Daniel, Ian, eu. Meu amigo, um beijo no seu coração, Daniel. Estou te devendo, né? Basílio, eu. Nil, é isso aí. Bom, que bom. Isso é muito bom. Mas mesmo todos nós sabendo de alguma coisa, alguma informação, algo que seja no que às vezes nós estejamos vivendo, né? Na nossa rotina, acaba que em alguns momentos nós pensamos alguma coisa, alguma informação que ajuda nesse conhecimento. Nos ajuda a cada dia mais e mais a poder romper, avançar dentro, principalmente no que a gente fala sobre o nosso negócio. Então, foi baseado nisso que eu quis, de fato, pegar algumas informações de forma muito objetiva, de forma muito direta, né? Todos vocês aqui, a grande maioria, pelo menos, sabe o quanto, né, Jane? A gente gosta das informações muito bem objetivas. Para quê? Para que você... Não é o intuito aqui descarregar várias e várias informações, porque, afinal de contas, como eu disse agora há pouco, a vida é um dia após o outro, é um aprendizado após o outro. Mas eu tenho a plena certeza, para você que, principalmente, está chegando aí há pouco tempo, para você que se associou à companhia nesses dias, nessa última semana, tem muita coisa nova. Então, você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo para você poder aprender. Então, meninas, cuidem aí da sala. A partir de agora, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Me deem só um minutinho, por favor. O que é metaverso e o que é inteligência artificial? Bom, o metaverso, ele tem um conceito de universo online em 3D, que combina diversos ambientes virtuais. Nós podemos imaginar o metaverso uma interação futura de internet e, de fato, isso já é real nos dias de hoje, pessoal. O metaverso, ele vai permitir que os usuários trabalhem, se encontrem, joguem e se socializem em ambientes 3D. Afinal de contas, nós hoje vivemos no ambiente, na tecnologia 2D. O metaverso ainda não existe totalmente, mas algumas plataformas possuem elementos semelhantes. Atualmente, os videogames e os jogos que oferecem a experiência um pouco mais próxima, tá? Bom, embora não seja um pré-requisito, as criptomoedas são uma ótima opção dentro do sistema metaverso. Elas permitem a criação de uma economia digital com diferentes tipos de tokens de utilidades. Utility tokens, ou os tokens não fungíveis, né? Que são tokens colecionáveis virtuais. O metaverso também se beneficia de um uso de carteira de criptomoedas, como a Trust Wallet e a MetaMask. São o uso de carteiras de criptomoedas que, além disso, a tecnologia blockchain pode fornecer sistemas de governança transparentes e confiáveis. Aqui eu coloquei aqui embaixo o nosso MetaCentry. Quem conhece o MetaCentry, levanta a mão. O que isso quer dizer? No mundo hoje em que é muito falado o sistema em metaverso, várias companhias aí, grandes, big techs, né? Falam sobre o sistema, investem bilhares de dólares aí sobre o sistema do metaverso. Não há mais o que a gente poder questionar sobre a possibilidade de termos uma interação nesse mundo virtual. Que, na verdade, é um mundo físico espelhado num mundo virtual. Aonde, como eu acabei de dizer, nós vamos nos socializarmos, comprarmos, gastarmos, pagarmos, tudo que a gente tiver ao nosso alcance. E não há nada mais hoje, mais próximo do que um sistema de pagamento. E, por isso, eu coloquei aqui o MetaCentry porque, para quem já está aqui há algum tempo, ou se você ainda não sabe, o MetaCentry é um dispositivo que foi criado pela GIGOS. Eu estive na Turquia e vi isso na mão do presidente, aonde nós iremos ter o controle de todas as nossas finanças na palma da nossa mão. É um dispositivo que lembra muito um celular, um smartphone. Então, é muito importante que você tenha ciência disso. Porque, muitas das vezes, você acha que o metaverso simplesmente é uma tecnologia avançada, aumentada. Mas não, ela vai muito além disso. Porque, afinal de contas, se a gente fizer um parâmetro aqui, tudo está envolto a sistemas de pagamento. Hoje, se você entra em qualquer tipo de site, você vê lá se o site é verificado, você vê se realmente é um site confiável, você pode perceber que o sistema de pagamento é algo muito mais robusto. Bom, mas vamos lá. O que é a definição sobre o metaverso? O metaverso será conduzido para uma realidade aumentada, que cada usuário irá controlar o personagem ou o seu avatar. Alguém já se tornou um avatar aí? Eu já criei alguns aqui nas minhas redes sociais, tá? Hoje é extremamente normal. Por exemplo, você pode fazer uma reunião de realidade mista com óculos VR, um óculos de realidade virtual. Sabe aquele óculos grande que você coloca aqui, que ainda assim está chegando na indústria para todos nós, para que tenhamos acesso? Então, hoje você pode ter acesso a isso. Se você está na sua casa e, de repente, você tem uma organização que está lá, sei lá, está lá no Japão, você tem a possibilidade de estar no mesmo ambiente, tá? É aquela coisa de filme que hoje se torna realidade. Então, você pode terminar seu trabalho, você pode relaxar em um jogo de blockchain e, em seguida, você pode gerenciar seu portfólio de cripto, suas finanças, tudo dentro do metaverso. E, mais uma vez, é importante você entender que o sistema do metaverso, ele te dá um leque de possibilidades. Atrelado ao sistema em blockchain, no qual também nós falamos já há algum tempo sobre essas questões que está conduzido sobre as finanças descentralizadas, o mundo hoje, a cada dia, a alta tecnologia, o app 3.0, ela tende a ter essa necessidade. Então, a pergunta é, isso te lembra algo? Lembra ou não lembra? Porque hoje a nossa companhia, ela não só tem o seu sistema de finanças centralizadas, o seu ativo centralizador, que é o ouro bancarizado, mas ela, com uma visão macro, uma visão de 10, 20, 30 anos à frente, ela consegue fazer o mapeamento de onde está indo todo o sistema financeiro. Então, nós temos hoje um sistema robusto de metaverso da companhia, em que ela também atua dentro das finanças descentralizadas, em que você tem um controle, vai ter um controle do seu próprio dinheiro descentralizado, dos seus criptoativos. Bom, como o setor de cripto se encaixa no metaverso? Olha que interessante essa informação. Se no futuro trabalharmos, socializarmos e até mesmo comprarmos itens virtuais no metaverso, precisaremos de uma maneira segura para comprovação de propriedade. Também precisamos nos sentir seguros ao transferir itens, bens e dinheiros pelo metaverso. Por fim, também queremos desempenhar um papel nas tomadas de decisões que ocorrem no sistema metaverso, já que este será supostamente uma parte tão relevante das nossas vidas. Pessoal, é importante a gente entender que, assim como eu estou falando, nós temos hoje uma grande vantagem em relação a outras companhias. E por que eu falo isso? Porque as outras companhias, muitas das vezes, elas estão atreladas a games, a lazer ou alguma coisa assim. No nosso caso, eu, assim, mapeando de forma muito, muito rasa, eu observo que a Giguiose, ela está à frente do mercado, sim. E é por isso que grandes companhias estão de olho na nossa empresa, porque estão observando, estão vendo o nosso ecossistema, estão vendo o crescimento do que está acontecendo no mercado e, com isso, você consegue ter um sistema de pagamento, um sistema de controle, um sistema de bens à sua disposição em que isso te dá possibilidades alavancadas muito, muito alto. Ok? Bom, ao possuir uma carteira com acesso de chaves privadas, você pode provar instantaneamente a propriedade de atividades ou de ativos na sua blockchain. Por exemplo, você pode mostrar uma transcrição exata de suas transações na blockchain durante o trabalho ou a comprovação ou prestação de contas. A carteira cripto é um dos métodos mais seguros e robustos para estabelecer a identidade digital e comprovar propriedade. Então, por mais que nós estejamos hoje inseridos dentro das finanças descentralizadas, você consegue comprovar as suas transações, você consegue identificar, você consegue ter todo esse controle à sua mão. Assim como nós podemos estabelecer a posse de um bem, também é possível comprovar que um item é original e único. Olha que legal essa informação. Isso é importante para o metaverso, com a proposta de incorporar mais atividades da vida real para o metaverso. Através de quê? Dos NFTs. Podemos criar objetos 100% únicos que nunca poderão ser copiados ou forjados. Uma blockchain também pode representar propriedade de itens físicos. Como assim, Renier? Você está me falando que dentro do metaverso, que é uma realidade aumentada, é uma realidade virtual, é uma realidade que está dentro da web 3.0, agora você vem me dizer que você pode também ter essa propriedade de itens físicos? Exatamente. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de o cartório. O cartório, logo, logo, vocês vão ver em que eles vão ter toda a sua documentação, tudo que está guardado ali, que são papéis, arquivos e arquivos, e milhares de arquivos, através do sistema de blockchain. Porque o blockchain, ele não é só simplesmente para dinheiro, finanças, ele é para qualquer tipo de segmento. Então, hoje, no caso, falando aqui das NFTs, que são os tokens não fungíveis, é onde se negocia dentro de um programa do metaverso. Hoje, nós temos o nosso sistema em que nós temos imóveis virtuais, em que você logo, logo, breve, breve, mais à frente, eu vou falar um pouquinho também, aonde você vai poder comprar, pagar e levar com pagamentos em criptoativos. E quando a gente fala de criptoativos, nós falamos de NFTs, nós falamos de criptomoedas. Então, é um mercado que abrange muito mais do que a gente imagina. Agora, sim, eu peguei essa matéria aqui, antes de eu falar um pouquinho sobre ela, eu quero falar sobre duas percepções que eu tenho sobre o metaverso. São dois formatos. O primeiro formato é o que eu estou falando desde o início, em que nós falamos que você põe um óculos de realidade virtual, em que você está num ambiente, mesmo estando na sua casa, mas em outro lugar, fazendo reunião, ou num momento de lazer com outras pessoas. Essa é uma realidade que já existe. Por exemplo, a Walmart. Você já consegue hoje colocar o seu óculos virtual, entrar dentro de forma virtual da loja, entrar empurrando o carrinho, escolher o produto, e principalmente com um atendente, alguém ali do Walmart. Porque, veja bem, hoje nosso tipo de compra é baseado na compra de site, ou na compra de loja física. E quando você tem uma loja física, que você tem um vendedor, que você tem alguém que te atenda, a sua experiência é totalmente diferente. Mas mesmo assim, por mais que seja conveniente eu comprar pelo site, eu não tenho uma experiência 100%. Concorda comigo? Porque, afinal de contas, muitas das vezes que eu quero comprar aquele produto, eu ainda tenho dúvidas. Por mais que eu veja a descrição, por mais que eu veja o tamanho, largura, altura, enfim, eu ainda gero dúvidas. E muitas das vezes, já aconteceu comigo, né? Depois digita isso, já aconteceu com você, em que eu comprei um produto que não era o que eu queria. Porque a experiência é muito diferente. Ela está muito distante. Então, o metaverso hoje, quando você tem essa realidade aumentada no mundo virtual, ele te dá esse acesso, em que é quase que 100% de assertividade que você está comprando esse produto que vai ser benéfico para você. Faz sentido isso para vocês? Digita sim para mim, se você entendeu. Vamos lá. Quero a interação da galera aqui também. Adriano disse sim. sim, iPhone sim, sim, sim. Maravilha. É isso aí. E a outra percepção que eu tenho é sobre a questão do mundo virtual. Existe um jogo chamado Fortify, se não me engano, em que é muito conhecido aí pela geração Z, né? Tem uma geração alfa e a geração Z. Então, ele é muito conhecido. em que várias empresas já fazem as suas publicidades dentro desse tipo de jogo. E o Carrefour é uma dessas empresas. Uma jogada aí magistral, ele fez lá dentro desse jogo uma publicação em que ele iria começar a comercializar produtos fitness, vamos dizer assim, produtos mais saudáveis. Mas quem iria se beneficiar desses produtos? Era o Rainier? Era a Liz? Era a Jane? Não. Porque é muito diferente de eu comprar o produto e receber na minha casa, quem seria beneficiado? Aquele cara que estava jogando. Aquele avatar que estaria jogando. Nós temos exemplos aqui da Adidas, da Nike, que criaram aí NFTs que também para ter uma comercialização dentro do metaverso. Ou seja, o seu próprio avatar consegue se beneficiar, comprar, utilizar, comer. Então, foi uma jogada que o Carrefour fez em que isso deu um boom muito grande. E aí, voltando agora para essa matéria, o Carrefour anunciou agora em fevereiro de 2022 uma compra de um terreno equivalente a 30 supermercados em outra plataforma chamada Sandbox. Isso também te lembra algo quando a gente fala de imóveis virtuais? Porque é uma tendência. Saiu recentemente na Forbes que é uma tendência imobiliária. É um mercado extremamente aquecido onde você consegue ter acesso a esses imóveis. Então, quando eu falo sobre isso, nós estamos falando da possibilidade de você ver lojas dentro desses terrenos, de você ter acesso a tudo isso. A pergunta é, Renner, ir para o Brasil, será que isso já está disponível? Sim. Nós temos, por exemplo, o Boticário, que lançou a sua própria loja dentro de uma outra plataforma também. Nós temos as lojas Renner, que também dentro do sistema em jogos colocou a sua loja no metaverso. Nós temos o grande exemplo do Fort Fire, dentro do Fort Fire também, a Havaianas, que ela montou uma ilha no meio do mar, muito bacana, em que você consegue ter essa experiência. Então, pessoal, esse programa do metaverso, essa tecnologia, já já vai estar disponível como uma totalidade. é claro que isso são várias análises, vários estudos, são milhares e milhões de investimentos em dinheiro que eu falo. Então, de fato, não são todas as empresas que irão investir, mas aquelas que eu acredito que irão investir, elas vão ter êxito muito, muito grande. Ok? Bom, nós vamos falar, vou mostrar para vocês aqui um escopo de um relatório. eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela para eu entrar em outra tela aqui para vocês. Pronto. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí? Deixa eu aproveitar que eu abri aqui. Digita 10 se você está me acompanhando. Vamos lá. Osmar, 10 show. Mil, Jane. Essa, Jane. Ai, Jane. Isso é demais. Parabéns. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui outra informação. Bom, eu tenho esse site aqui, o Mercado Metaverso, que é o Market Map, onde ele me dá várias informações, tá? Se eu vou voltar aqui, ele me dá várias informações, vários botões aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é sobre isso aqui, o quanto esse mercado é aquecido, aonde a gente fala sobre esse escopo. Então, nós temos métricas aqui de relatório. O valor do mercado em 2022 é de mais de 61 bilhões de dólares. O tamanho da previsão da receita em até 2027, 426 bilhões de dólares. Uma taxa de crescimento de mais de 47%. Os principais drivers de conhecimento do mercado, aumento de demanda da indústria de entretenimento e jogos, oportunidades emergentes de mercado adjacentes, promoções de marca utilizando gamificação e simuladores de mundo virtual. Principais oportunidades de mercado, incorporação de metaversos e tecnologias adjacentes no setor aeroespacial e de defesa. Desenvolvimento contínuos na tecnologia 5G. Porque, afinal de contas, é a 5G que vai nos proporcionar tudo isso, ok? O surgimento de experiências virtuais no setor corporativo e hoteleiro. Maior mercado, América do Norte. Tamanho de mercado disponível há anos, já desde 2018. Mas o ano base, ele é de 2021. Segmentação de mercado, componentes, hardware, software, software de realidade estendida, motor de jogos, mapeamento 3D, modelagem e reconstrução, plataforma metaverso, plataforma financeira, olha que interessante que a gente está falando, serviços profissionais vertical e região. Regiões cobertas, América do Norte, Ásia Pacífica, Europa, Europa Médio e África e América Latina. Melhores jogadores. E aqui embaixo é onde eu achei muito interessante também. Aqui nós temos aqui por mercado, separado por mercado. Mas olha que legal essa parte aqui do mercado vertical. É onde ele tem acesso ao consumidor, jogos e mídias sociais, entretenimento e eventos ao vivo. Olha o mercado. Comercial, varejo e comércio eletrônico, educação e corporativo, viagem e turismo, imobiliária. Isso te lembra algo? Manufaturação industrial, assistência médica, ok? Então, nós já sabemos, eu vivo também dentro dessa realidade de assistência médica, em que nós sabemos que grandes operadoras, por exemplo, que é um outro ramo que eu atuo, ela também vai ter essa tecnologia. E outros, automotivo, aeroespacial e defesa e transporte, logística, energia e serviços públicos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o metaverso, ele é para uma amplitude de segmentos e setores. Ficou claro isso para vocês? Se ficou claro, digita 10 para mim, por favor. Show de bola. Deixa eu voltar aqui para os meus slides. Olha, Obrigado aí, pessoal. Bom, minhas considerações finais sobre o metaverso. Embora um único metaverso unificado esteja provavelmente distante, já vemos desenvolvimentos nessa direção. Parece ser um caso um pouco mais de ficção científica para a tecnologia, blockchain e as criptomoedas. não é possível afirmar se algum dia teremos de fato um metaverso. Quando eu falo um, eu falo de unificação, ok? Mas, enquanto isso, já podemos experimentar projetos desse tipo e continuar integrando a tecnologia blockchain em nossas vidas. Então, de fato, hoje, comprovando que nós estamos no momento certo, na companhia certa e vamos surfar uma onda muito grande. Se você que está começando esse trabalho junto conosco, se você está vendo tudo isso agora, a minha dica, a minha sugestão é que mesmo que você não tenha todo esse entendimento, ah, mas é porque eu não tive escolaridade, eu não tive isso, não tive aquilo, não tem problema. Você já tem um raciocínio tecnológico para ter percepções que, de fato, é algo que não tem mais volta. Tudo bem? Bom, pessoal, dito isso, nós iremos falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Afinal de contas, o que é isso? Então, inteligência artificial, você vai ver por aí sendo citada apenas como IA, muitas das vezes, para abreviar, a gente fala IA. É um avanço tecnológico que permite sistemas que simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Eu tenho certeza que você já recebeu em algum momento algum vídeo de inteligência artificial, de empresas, na parte da agricultura, em que hoje já não se dirige mais dentro lá do campo, para poder fazer as colheitas, não tem mais motorista no trator, você tudo controla através de uma cabine, uma central de controles lá na sede da sua empresa e de forma magistral. Esses dias, eu recebi também um robô, um robô dentro do trator, ele estava colhendo as maçãs, selecionando as melhores, as piores, ele colocava para o outro lado, selecionava as melhores para poder ir para o mercado. Afinal de contas, algo tão complicado é também um campo de estudo acadêmico que não começou ontem. Às vezes, nós achamos que isso começou agora. Há algumas décadas, se estuda o que se chamou de agentes inteligentes, que percebem seu ambiente, entendem como podem operar e qual a melhor forma. Esse crédito, ele vai para um professor chamado John McCarthy. O uso do termo pela primeira vez foi em 1956 em uma conferência. Pessoal, essa conferência, ela teve oito semanas de duração, aonde tiveram vários estudiosos, várias pessoas se juntaram e chegaram a esse jargão que é a IA, a Inteligência Artificial. Então, feito esse congresso, feito todos esses estudos, foi ali onde teve várias pilhas, na época eram folhas, porque isso foi em 1956, e olha que nós não estamos falando de um tempo muito antigo. 1956 não é tão distante assim. Então, tiveram vários estudos e com isso vários conceitos em que década após década isso foi aumentado aumentando mais e mais. Em sua essência, a inteligência artificial permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, precisa e apoiada em dados digitais, o que, numa visão otimista, multiplica a capacidade racional do ser humano de resolver problemas práticos, simular situações, pensar em respostas ou de forma mais ampla, potencializa a capacidade de ser inteligente. Pessoal, quem que cria todo o sistema de inteligência artificial? É o ser humano. Então, cada vez mais, o ser humano vai capacitando essa inteligência artificial. Você já sabe que o ser humano já deu cérebro artificial para robô? Se você não viu, existe aí uma filmagem, existe aí um vídeo rolando na internet, num campo de futebol, salvo engano, estava lotado, em que tinham vários robôs fazendo, talvez, ou eram staffs também, ou eram segurança, enfim, em que, utilizando dessa vantagem tecnológica. Então, o ser humano, ele capacita cada dia mais e mais esse sistema. então, hoje, nós temos a grande vantagem de ter essa inteligência, claro que tem a inteligência que as pessoas vão usar contra, mas, no nosso caso, será totalmente a favor, porque metaversa e inteligência artificial se fundem ao mesmo tempo. Eu estava vendo uma matéria agora, antes de começar o treinamento, em que já está sendo colocada em prática um sistema de inteligência artificial para minerar criptomoedas, ok? Então, percebam que a evolução está acontecendo dia após dia. Os economistas chamam isso de quarta revolução industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, bagunçando as fronteiras das três áreas. E a IA faz parte dessa próxima onda de inovação, trazendo grandes mudanças na maneira como pessoas e empresas se relacionam com tecnologia que compartilham dados e tomam decisões. Quais são os tipos de inteligência artificial? Primeiro tipo, máquinas reativas, são formas mais antigas de inteligência artificial, que não possuem funcionalidade baseada em memória, ou seja, é aquela que simplesmente executa o comando. Memória limitada, consegue aprender com base em dados históricos. Quem já acessou aqui o Wikipédia, entrou na internet lá, deixa eu pesquisar isso aqui. Então, são dados históricos que você coloca dentro do seu programa e que você tem essa memória lá para que você tenha acesso. Teoria da mente, esse é o próximo nível de sistemas de IA que encontra-se em andamento. E esse aqui é o quarto e último que assusta todo mundo, que é o autoconsciente. A IA autoconsciente é uma formulação hipotética que conseguirá compreender e evocar emoções, necessidades, crenças e potencialmente desejos próprios. Imagina só você ter um robô em que ele é muito parecido com o ser humano, um rosto, os olhos, cabelo, barba, em que você vai começar a conversar com ele como conversa com o ser humano. Esse é o tipo de inteligência autoconsciente em que ele toma decisões, em que ele de repente sente dores, em que ele chora. Você imagina isso? Você já imaginou viver, né, Jane, numa época em que você consegue conversar com um robô de forma normal? Ah, eu tive problema disso. Ah, porque aquele associado meu está me dando uma canseira. Não é mais ou menos assim? E o robô, ele vai te dar dicas, vai te dar sugestões, vai te dizer o que fazer, vai te orientar. Então, é aí onde as pessoas, às vezes, também têm aquela confusão, né? Aqui a gente não vai falar sobre religião, nem crenças, nem nada, mas é onde as pessoas também vão começando a se confundir. Poxa, será que isso daí é querer ser Deus? Será que isso não é o apocalipse que está chegando? Então, a tecnologia, de fato, ela não vai parar de avançar. E quem dá essas opções? Quem alimenta tudo isso? São os seres humanos. Só que existe uma grande chave por aí, porque nós não sabemos a que ponto isso vai chegar, porque não tem volta mais. É como se eu tivesse soltado o freio de mão do carro, é que ele não volta, ele não vai parar de forma nenhuma, porque tudo hoje é necessário. A partir do momento que a tecnologia 5G, principalmente aqui no Brasil, estiver estabelecida, nós teremos hoje tudo isso à nossa disposição. Produtos vão ficar mais baratos, acessórios vão ficar mais acessíveis, tudo vai estar à nossa disposição. Então, com tudo isso que nós estamos vendo, entendendo, buscando, com o nosso negócio atrelado a GIGOS, não tenha dúvida que nós teremos resultados incríveis, ok? Onde nós podemos encontrar inteligência artificial? A IA está por todos os lugares, carro autônomo, no chão de fábrica, no sistema de atendimento de hospitais, mas também está nas redes sociais, no seu celular, antivírus, buscador de internet. Melhores experiências em compras online, que incluem ferramentas que ajudam a identificar o comportamento de consumo de clientes. Eu vivo muito isso, tá? Porque o mercado também que a gente atua, ele nos dá essa possibilidade. Poxa, em 2022, esse cliente aqui, em potencial, ele teve esse tipo de reação, comprou tanto, esse ano ele já comprou um valor menor ou um valor maior, então são inteligências que vão te dando esses prismas, esses parâmetros. Antivírus no seu computador que possivelmente há uma combinação similar com uma fusão de três elementos, Big Data, aprendizado de máquina e análise de especialistas. Segurança digital com a identificação de brechas, ameaçadas, ameaças e ataques. Tratores autônomos, acabei de dar esse exemplo, e monitoramento de drones baseados em inteligência artificial que contribuem para a agricultura. A pergunta é, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Quem diz? Digita pra mim se acredita nisso. Vamos lá, deixa eu ver. Quem acredita que vai roubar o seu emprego ou o emprego, né? Sargento de Lima, sim. Quem dá mais? Rubens, com certeza, sim, 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 sim. Sim, eu também acredito que sim. Exatamente, claro que vai. Perfeito, vai sim. E é por isso que nós precisamos estar inseridos nisso. A inteligência artificial pode tornar o ser humano mais produtivo, isso é um fato, porque, afinal de contas, nós não vamos fazer mais aquele trabalho chato, trabalho braçal, não é verdade? As máquinas vão fazer isso. Num controle, ou no joystick, ou até mesmo no seu computador, você consegue controlar tudo isso. Então, ele libera profissionais de determinadas tarefas mecânicas e repetitivas para que possam usar o máximo da sua capacidade para criar e inovar em outros setores. Uma mudança no mercado de trabalho foi iniciada e, certamente, isso vai ceifar, olha a palavra, ceifar algumas vagas no futuro. Então, pessoal, é importante que você não fique com as crenças limitantes de que você está seguro porque eu sou funcionário público, porque eu sou funcionário do Estado, porque eu sou funcionário federal ou porque eu estou na minha empresa há 20, 30 anos. Não caia nisso, porque, afinal de contas, você precisa se recriar todos os dias. E se amanhã você não tiver mais o seu trabalho, o que você vai fazer? E hoje, dentro de um cenário financeiro onde nós estamos alocados, é onde eu vejo a maior segurança em que eu consiga produzir riqueza, em que eu não vou sofrer sobre ceifas dentro da minha casa. Imagina só você ficar desempregado, você não ter o seu dinheiro, o seu salário, a sua produção no final do mês. É por isso que você precisa, de fato, falar de forma muito tranquila e objetiva no momento que você estiver compartilhando a nossa informação. Porque, afinal de contas, esse é um mercado que também vai dar grandes possibilidades para milhares e milhares de pessoas. Vou parar de compartilhar aqui novamente essa tela, vou compartilhar, peguei uma parte aqui de um vídeo que eu acho extremamente relevante e eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Só um momento, por favor. Então, bora lá. A inteligência artificial já se tornou um recurso essencial para o nosso dia a dia. Ao ponto que hoje, se todas as operações feitas por inteligência artificial parassem, nós viveríamos um colapso, sem dúvida nenhuma. Ela controla transações bancárias, sistemas de voos, transportes, sistemas de energia, seria um caos. Então, é muito interessante pararmos para estudar as origens disso. Dos criadores, de quem criou isso, quem foram os cientistas que tiveram as ideias que foram base para o que a gente está vendo hoje e para as coisas surpreendentes que vamos ver no futuro. Quem teve a ideia de dar um cérebro às máquinas? Para isso, temos que voltar lá no início dos anos 40, quando dois cientistas norte-americanos publicaram um artigo descrevendo uma estrutura de raciocínio artificial matemático que se assemelha muito ao sistema nervoso humano. Esse artigo inspirou o que hoje em dia são as redes neurais, que basicamente é o sistema nervoso central de uma IA, onde ela recebe informações, processa elas e aí toma decisões. Em 1950, o pai das ciências da computação, Alan Turing, elaborou uma ampla discussão sobre a capacidade das máquinas de realizar tarefas e, principalmente, se elas poderiam se passar por um humano. E é aí que ele propõe a sua famosa dinâmica filosófica, o jogo da imitação, que consiste em três participantes. O participante A, que seria uma máquina fingindo ser um homem, o participante B, que seria uma mulher real, e o participante C, que é um outro humano que deve descobrir qual participante é, de fato, um humano. Por se tratar de uma discussão filosófica, Turing não buscava um resultado concreto para o seu jogo, mas sim criar uma reflexão que pudesse servir de auxílio no futuro e responder a pergunta à base do seu artigo, que eram as máquinas pensam. Dois anos após Turing ter começado ali os seus questionamentos, o seu companheiro de laboratório fascinou a sociedade ao criar a primeira IA funcional capaz de jogar damas. Isso pode parecer básico, mas para a época foi sensacional. Esse amigo de Turing, o Christopher, criou essa IA capaz de jogar damas, que não vencia jogadores muito experientes, mas já ganhava de amadores. E essa inteligência artificial só não foi mais longe devido a limitações da época, de processamento, capacidades computacionais mesmo. E aqui, toda essa área de estudo simplesmente não tinha nome. Era um pessoal estudando algo, mas sem uma definição, uma nomenclatura. E hoje é muito claro o que eles estavam fazendo. Bom, deixa eu só voltar aqui. Vocês perceberam que desde 1940 a IA é estudada. Então nós estamos vivendo o melhor momento. salvo engano, em 1990, 94, a IBM criou uma máquina de inteligência artificial, um computador, em que ele venceu um russo chamado Karaspov, acho que é isso mesmo, em que ele, a máquina, a inteligência artificial venceu um jogo de xadrez. Tem alguém aqui na sala que lembra disso? Foi legal demais, eles filmaram e o russo ficou bravo, ficou chateado porque ele era o melhor do mundo, ninguém batia, ele era imbatível e a inteligência artificial foi lá e ganhou dele. E a pergunta é, a que ponto essas máquinas de fato vão ser, se sobressair ao ser humano? Como que isso vai acontecer nos próximos anos? O que será se eu estou treinando, se eu estou capacitando essa máquina, essa mutação que vai acontecendo? Como que eu não vou poder ter acesso a isso mais? Será que eles vão ter vida própria? Ninguém sabe disso. Então, é algo realmente incrível. Peguei essa outra matéria que diz aqui que o mercado global da IA deve crescer quase 20% este ano, ou seja, em 2022, em que ele teve um crescimento para 432,8 bilhões de dólares em 2022. Bom, minhas considerações finais. Vale votar que no mundo dos negócios é bom lembrar, afinal de contas eu e você estamos no mundo dos negócios, ok? Que você não está sendo disruptivo no seu setor. Certamente alguém está. e a IA pode ser a maior aliada para contribuir com esse tipo de transformação digital que as empresas tanto buscam. Combinada com a capacidade humana pode impulsionar pessoas e fazerem coisas incríveis. Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês aqui por esse momento. Eu espero que principalmente você que esteja vendo esse vídeo tenha feito sentido para você e você pegue essas informações absorva, internalize que afinal de contas nós estamos vivendo nesses dois mundos que já fazem parte da nossa rotina do nosso dia a dia. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Existem três perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? e existe um caminho para responder tudo isso. Pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso e com medo de se reinventar permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios não existe tal coisa como permanecer parado. Ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando ou você retrocede e fica para trás. O tempo é implacável. O mundo segue se transformando. E quem você tem sido? Como seus negócios têm caminhado? Nos dias 3 e 4 de novembro de 2023 você tem a oportunidade de participar da Renascer a Convenção Internacional da PLC GIGEOZ em Campinas, São Paulo, Brasil que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa quem você é. A sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional empreendedor e líder de transformar seus negócios prosperar e renascer acontecerá em novembro o evento do ano apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora inscreva-se agora. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri